5 horas e 27 minutinhos e agora a gente vai saber os destaques, né? Do Alerta Amazonas. Vamos pra lá? Direto pro estúdio do Alerta Amazonas, conversar com ele se queira. Saudações, lindas meninas. Eu vou direto pras notícias pra gente ganhar tempo, tá? Tá bom. Noite de quinta-feira foi sangrenta e de muitas mortes em Manaus. Uma delas foi filmada pelos assassinos. Isso mesmo. Virou moda, né? É o recibo, o velho recibo. Vamos trazer as últimas informações sobre o caso Flávio e falar, sim, do TP Desgraçado. E falar novamente sobre a transferência do Mike e sobre a entrevista com um familiar do Mike que disse não saber quem contratou o advogado dele, quem tá pagando o advogado do Mike. Quem? 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 Quem será? E hoje, hoje tem o desafio das baratas. Coloca as meninas aqui. É hoje, Ludmilla! Mica! Linda, Mica. Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Hoje tem o desafio das baratas. Tem fã mirim. Tem fã mirim. Tem fã mirim da Ludmilla liderando a torcida. Vamos ver o vídeo? É, vamos ver. Ah, meu Deus, cadê? Oi, Ludmilla. Tudo bem com você? Eu sou a Isabela. Hoje eu tô torcendo pra você ganhar do Samurai. Oi, Ludmilla. Tá bom. A Isabela é uma fofa, ela já teve aqui no Magazine. Obrigada, Isa, pela torcida. A Mica também tá torcendo por mim. Tá torcendo, Mica. Nós escolhemos a barata bem grande, que ela disse que é melhor pra soprar. Porque se soprar, faz um impacto no vento pra ir pro Samurai, coitado. Eu quero agradecer a Sheila Cintas, que vai premiar com 500 reais o time vencedor de hoje. E temos já o prêmio. Cadê o prêmio da barata mais bonita? Olha só o prêmio para a barata mais bonita da Amazonas. Cadê? O que que é? 100 reais pra mudar a vida de qualquer um, não é? Daqui a pouquinho as baratas estarão desfilando aqui. É, peraí, elas vão estar desfilando assim? É, sim, e já temos algumas pessoas aqui na portaria. E como é que pega a barata? Como é que pega? Quem vai pegar? Samurai? Tu pega o Tascuando, só pega a barata. Tu olha podre. A Mica tem pavor de barata, eu não sei como ela vai ver essas baratas aí escolhendo. O que é que tem? Você acostuma. Olha, vamos lá na portaria ver como é que tá movendo? Bora, tem barata chegando. Olha a barata chegando. Olha! O povo atendeu o nosso pedido, lógico. Atenção, Brasil. Gente, aquela ali é grande demais, naquele tubo grandão, grossão, lá tem uma enorme. Olha que baratona, Mica. Parece barata d'água. Olha. A barata d'água vale. Olha, gente, quero agradecer ao povo que atendeu o nosso pedido. A cada hora chega mais baratas. Olha, do lado de cá tem mais barata, vejam só. Já tem candidatas, olha. Chegando mais, chegando mais, chegando mais. Olha, isso tudo aí é dono de barata. Olha lá. Eita, que é barata. Meu Deus, Lud. Gente, vai ser muito bonito, vai ser bacana. Dá tempo, traga a sua barata, corra pra cá. Tem criança com barata. Criança com barata, velho com barata, velha com barata. Todo mundo com barata. Conta aí, nome. Conta aí, nome. Conta aí, será que tem ali dentro? Aí é que a gente vai contar daqui a pouco. E lembrando que o nosso júri, o nosso júri, primeiro elas vão participar como júri. A Mica e a Lud. Vão escolher a barata mais bonita. A Nath não veio, né? Viajou, né? De novo. Tá de festa. Tá na gravação do Peladão. Só vi viajando. Só vi viajando. Aquela mulher deve ser comissária de bordo, né? Porque nunca vi viajando, tá? Então, Ludmila e Mica, eu preciso de uma terceira convidada pra desempatar em caso de empate. A Pâmela, a Pâmela, a Pâmela, a Pâmela, a produtora. Isso, do Alerta Amazonas. Tá escolhido, muito boa escolha. Parabéns, aí, aí. Pâmela, Pâmela vai ser a terceira convidada pra escolher a barata mais bonita. Gente, tem cada barata linda. Vocês acreditam? Você sabe aquele momento que cai a ficha? Sim. Foi agora. Foi, não é? Tarde demais. Aquela pedida, onde foi que eu me mandei? Como você tinha dito que era só se chegasse a quantos? 250 mil seguidores? 260? 250 mil. A gente achou, assim, não. Ainda tem essa possibilidade. Vamos ver primeiras baratinhas lá fora. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Essa é a Anitta. Pra elas respirarem, Anitta. Essa é a Anitta. Olha só. Muito bem cuidada. Olha, trouxeram num frasquinho cheio de fuso pra que ela respire. Um casco brilhante. É isso. Mas vamos mostrar outra. Tem outras lindas. Tem outras homenagens ao outubro rosa, né? Ao novembro azul. Olha, o povo é muito criativo. Olha que coisa linda. Meu Deus, essa aí que eu te falei que é uma... Isso é barata. Não, isso é barata não. Isso é barata. Ela tem a tanta... Essa vai ter que entrar no tubo, nem que eu empurro. Ela puxa. Olha só. Ela não entra nem no tubo. Vai mostrando, ó. Olha, um pote de margarina. Olha, coisa linda. Essas baratas com essa pinta na cabeça, o que que é isso? Isso. Você vai saber o que é pinta na cabeça daqui a pouco. Essa que é a barata. Outubro rosa. E o Deus, como é que ele deu? Outubro rosa. Que coisa mais linda. Homenagem linda. Como foi isso? Gente. Gente. Que coisa linda. A barata maquiada. Tá na televisão. Vamos lá da criancinha. Mostra aí. Mostra aí a barata dela. Como ela consegue ficar segurando a barata dela? Mostra aí a barata. Alguém? A bichinha. Olha, outra... Que linda, gente. Como é isso? Ela tá vestida e carada? O brasileiro é muito criativo. Principalmente porque não presta, não é? Vamos lá. Mais uma barata. Barata fashionista. Olha. Cadê? Mostra aí o potinho. Essa tá quase morrendo, não é? Essa aí. Deve ter tomado um porre de Detefon, né? Ontem à noite. De Baigon. Olha a outra lá. Muito tímida. É. Essa é muito tímida. Elas estão comportadas. Não querem fugir. Mostra aí. Mostra aí na lata de leite. Cadê? Mostra uma. Ai, fugiu. Fugiu uma. Fugiu uma. Era isso que eu tava pensando. Gente. Amanhã essa TV acrílica vai estar só barata. O cheiro da portaria. Sensacional. Seu Bentes. É o seu Bentes que tá na portaria? É. Seu Bentes bem humorado. Olha. E cheiro a portaria de barato. É o senhor. Eu imagino. Sabe aquela casa abandonada? Hã? Tá o cheiro da portaria que você entra. Você bota o pé. É. Olha. Mas vai ser sensacional. O Brasil. Mais imagem. Mais. Olha lá. Olha. Essa é a imagem da brincadeira. Atenção, Brasil. É essa imagem. É esse brinquedo. Olha só. Olha só. Engoliu. Engoliu. Olha. Mais uma vez. Engoliu. Engoliu. Mostra no princípio, diretora. A brincadeira como é. A brincadeira é muito legal. Essa brincadeira é pra ser feita na sala de casa, dentro das crianças. Olha que legal. Vê. Você põe a barata no tubo e vê que sobra mais forte. Olha só. Tem que ter força. Tem que ter... Um diafragma bom, pulmão bom. Olha a menina. Vai lá, vai lá. Ela vai descer. Meu Deus do céu. Quase. Ai. É gol. Ó o gol. Ó o gol. Ó o gol. Ó o gol. Engoliu. 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 Sensacional a brincadeira. Muito bacana. Muito bacana. Ludmilla, prepare-se. Hoje é o seu dia. Viu? Tô torcendo por você. Tá mesmo? Pra que você engula. É a barata. Ai, eu sabia. Tava muito bom você, é verdade. Ei. Não foi, gulida. Quero parabenizá-las. Ontem vocês me deram muita sorte, muita sorte. Assim que eu comecei a conversar com vocês, a audiência subiu e a gente permaneceu com ela até o fim do programa. Muito obrigado a vocês. A gente já pegou com um número alto, graças a Deus, graças a vocês, o trabalho de vocês. Eu já peguei essa carona, sabe? Peguei uma surfa boa, uma onda boa. Saí surfando e digo, isso é que é onda boa. Então muito obrigado a vocês. Eu devo esse agradecimento a vocês. Muito, muito obrigado. Ontem tava sensacional. E eu peguei essa carona com vocês. Parabéns a vocês. Obrigada a você, viu? Nossa equipe tá se dedicando bastante e também o telespectador, né, que tá acompanhando e ligadinho aqui sempre na TV Acrítica. Então, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Ai, Jesus misericórdia. Olha, atenção. O que foi? Olha, tem baratas, baratas com o nome da diretora Elis, baratas com o nome da Tami Gretchen. Olha, Tami. Eu posso mostrar mais uma vez? Pode. Volta pra portaria, vai lá. Câmera ao vivo, câmera ao vivo, vai. Câmera ao vivo. Hoje é o concurso da barata mais bonita do Amazonas. Atenção você, traga a sua barata. Ela está valendo cem reais. Se a sua barata for a mais bonita, você vai levar cem reais na hora, à vista. Já descontado os impostos de renda. Na mão. Na mão. Na mão. Mostra o dinheiro. Mostra o dinheiro. Vem cá. Vem cá, Michele. Mostra o dinheiro. Mostra o dinheiro. Ainda trocada. Mostra o dinheiro. Mostra o dinheiro. Pra pegar o ônibus, né? Olha lá. A volta. Ó. Sim. Sim. É sim. Reais. Sim. Trocadinho. Fácil aí, né? Fácil pra gastar no fim de semana. Olha lá. Olha lá. Olha a barata. Olha a barata. Sensacional. Muito obrigado ao povo do Amazonas que estão trazendo as baratas para o concurso da barata mais bonita do Amazonas pela primeira vez na televisão mundial. É hoje. Olha que barata linda, gente. Que coisa linda. Vamos ver a desse senhor aí. Essa está triste, né? Essa está com depressão. Ela está descansando. Está descansando quando sei, né? São duas. Olha, mostra aquela outra lá. Olha que lindo, um casalzinho. Gente, um casalzinho. Lembrando que elas são coletadas em esgotos, né? São saudáveis. Mostra mais aqui. Deixa eu ver mais ali. Já estão temperadas com margarina, como vocês podem ver. Um óleo e o resto de iogurte. Olha que linda. É, pra deslizar. Olha que linda. Meu Deus. Aonde mil, né? O tubo já está aqui. O tubo. Já chegou o tubo? É. Pega o tubo. A gente parte ela no meio, não é? O que é que tem? É, é comestível. Olha que linda. Essa aí. Essa aí está parecendo um docinho. É, o tubo rosa e novembro azul. Parece confete, né? Gente, eu tenho um lacinho, diretora. Está com o lacinho? Diretora, viu o lacinho, diretora? É barata Fashion Week. Gente, olha só. Essa aqui é do Manaus Fashion Week. Olha que coisa linda. Que criatividade do tubo. Eu gostei dessas cores de rosa, viu? Isso. Abre aí. Mostra aí, meu filho. Mostra. Ai, meu Deus. Mostra aí. Abre a lata, meu filho. Está com tanto medo de abrir a lata que deve ser ainda. Isso. Mostra a lata, mostra a lata. Mostra a lata, meu filho. Pelo amor de Deus. Está dormindo. Não acorda essa fera. Olha. Tanta cagadinha. Olha que lindo. Ela está cagando. Olha. É baratão. É um baratão. É um baratão. Mostra a da bebê aí. Olha, diretora. Olha, diretora. Olha a baratinha. Não é? Está parecendo uma parada gay, né? Todo mundo iluminado. Essa aí foi pega agora. Está quentinha, quentinha. Está até na tampa. Olha, olha. Olha, gente. Daí agora tinha um chegando com uma lata de lixo. Eu acho que vinha com as baratas. Senhoras e senhores. Eu só sei que amanhã vai ter baratas por tudo quanto é lugar aqui. Daqui a pouco, Mika vai lá fora, vai fazer uma avaliação de 10 para chegar até aqui. Só a Mika. A Mika vai sozinha. Uma pré-seleção. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. A Ludmilla fica aqui no estúdio com a Pâmela. Tá? Sim. Isso. A Mika vai lá fora, seleciona 10. Vem para o estúdio. 10 Miss Barata. E aqui, no palco, a Mika mais uma vez, a Ludmilla e a Pâmela escolherão a barata mais bonita de Manaus. Não precisa abrir para elas desfilarem, não, né? Isso aí não vale. É desfile, não é desfile. Ah, tá bom. Não precisa. Não precisa. Ah, precisa? Cadê o tubo, menino? Cadê o tubo? Estou aguardando o tubo aqui para mostrar a vocês que dá para passar. A Ludmilla, você está tão calada hoje. Ela está muito tranquila. Não sei como é isso. Olha, eu estou suando. Eu quero ver o tubo. Deve ser yoga, né? Ela deve estar se preparando psicologicamente. Eu quero ver o tubo. Estou me concentrando. O tubo, gente. Cadê o tubo que não chega? Alguém sabe onde está o tubo? Treinei em casa. Vamos fazer o seguinte. Me dá um tempinho. Hoje, na já, eu mostro o tubo. Tá bom. Antes de encerrar o programa, eu mostro o tubo. Mas, já entendeu, né, Mika? Eu vi no caminho. Eu dei sorte de chegar na hora que a diretor estava chegando. Aí, eu vi o tubo. Você viu o tubo? É grosso. É grosso? É grande. É roloce? Eu queria saber só uma coisa. Eu posso fazer uma pergunta? O que o marido da Ludmilla achou disso quando ela chegou em casa? Ontem com essa conversa. Ah, não contou não. É surpresa. Ele viu só no Instagram. Mas, não falou nada não. Acho que ele está achando também que é essa. Ele vai adorar a brincadeira. Vai querer fazer com você em casa. Vai querer fazer com você em casa. Ele vai estar esperando ela. Olha, vai ser sucesso. Vou chegar lá. Oi, amor. É isso. Vamos sair para jantar? Agora, de repente, se dá uma inspiração para que você pegue no tubo mais tarde, né? Eu volto já. Claro, vem. Estava demorando. Ai, daqui a pouquinho. Mas, antes, vamos para o palco com a Vanessa Alzier e banda. Vanessa, agenda, então, para a gente convidar o pessoal que está em casa para curtir o show. Está dançando até o chão. Para o lançamento do DVD. Hoje, a gente está na choperia número 1, lá no Veróvis, agora às 18h30. Sai daqui e come para lá. Eita. Não vou conseguir ver. Puxa. Eu desejo que você não coma a barata. Ai, obrigada. Estou torcendo. Estou torcendo. Estou torcendo. Estou torcendo para você. Estou torcendo para o negócio de trovar o dente, né? Ai, meu Deus. E aí? E aí, uma da manhã, nós estamos lá no sindicato. Amanhã, a gente está no Moai e está no Bar Duelon. E domingo, a gente está fazendo aniversário de um grande amigo nosso também. E a gente está lá no sindicato novamente. E dia 9? Dia 9, todo mundo lá no Moai, viu? Lembrando que a gente vai estar para a galera que está em Novo Aripuanã. Sábado, a gente está aí com vocês. E dia 2, a gente está com a galera lá de Coari, viu? Então, todo mundo convidado para continuar com a gente. E viajando, viajando. E se precisar, liga no número que está aqui embaixo que você vai. Isso, liga para a gente, entre em contato com a gente. Chame, chame a gente, viu? O final de ano está chegando. Todo mundo aqui tem filho, viu? Tem que fazer a cesta básica, tem que comprar o peru de Natal. Então, povo, chame a gente. E tem que gastar as energias das calorias. E tem que gastar as energias. O que você vai comer no Natal, a gente faz você perder depois. Olha! Contrate a gente, contrate a gente. Vanessa, muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez com a gente. Obrigada as meninas, as dançarinas. E a gente chama elas aqui para o palco. Para poder a gente encerrar assim, lá em cima, tá bom? E a gente agradece também a companhia de vocês de casa. Um ótimo fim de semana. Lembrando que sábado e domingo tem magazine especial de fim de semana. E segunda, ao vivo, a gente está esperando por vocês. E eu vou me preparar psicologicamente para o Desafio da Barata. Coladinho aqui. Eu estou super nervosa. Minha mão está suando. Eu falei, cara. Eu gostei para ela. Digo, manda, tu não está. Tu está muito calma. Tu está muito calma. Eu acho que na hora que eu ver cara a cara a barata, é que o negócio vai dar medo. É que quando tu bater o olho nela. Quando a gente se encarar. Eu comecei a falar só de dizer que ia soltar as baratas ali, mano. Olha só, eu estou nervosa, sério. Eu estou pensando que eu vou passar lá na frente, na portaria. As baratas vão estar lá. Vão subir. Entra logo no carro. Beijo, gente. Até segunda-feira. E agora, meninas, o palco é de vocês. Tchau. Beijo. Bom fim de semana. Galera, vem curtir o final de semana com a gente, viu? Entra lá no Instagram, Vanê Salsier. Segue a nossa agenda. Vamos embora. Hoje é uma tal noite, toda a descará. Fazendo o deboche, para ser calcante. Se mexer, tu vai tomar. Vem tentar imitar a dona da porra, porra, na hora. Vem citando a sequência. Desce na sequência. E a muita mala é molência. Fica na sequência. Desce na sequência. Mala é mala é mala é potência. Fica na sequência. Desce na sequência. E a muita mala é molência. Fica na sequência. Se bora na sequência, deixa eu ver. Vem, vem. Hoje é uma tal noite, toda a descará. Fazendo o deboche, para ser calcante. Se mexer, tu vai tomar. Vem tentar imitar a dona. Vem citando a uma sequência. Vem citando a sequência. Fica na sequência. Desce na sequência. E a muita mala é molência. Fica na sequência. Desce na sequência. Mal é mala é. Fica na sequência, desce na sequência E é muita mala em molência Fica, desce, sobe Se bora, surra e ganha o cozinheiro Vem, vem Isso é bonita, salse Fica, desce, sobe